Quando falamos em atendimento, é importante ter um padrão a ser aplicado por todos na empresa. Adriano, você como especialista consultor do Sebrae, por que é importante ter um padrão de atendimento em uma empresa? Olha, um padrão, ele aumenta a previsibilidade das situações. Então, você ter ali um script, um roteiro, alguma coisa que ajude a orientar a sua equipe a como conduzir um atendimento, como lidar em determinadas situações, ajuda a reduzir o risco de erros, né? Organiza, né? Deixa o atendimento mais organizado, né? Exatamente. O atendimento tem o mesmo padrão, as mesmas coisas são faladas, é importante isso? Com certeza, elas ficam mais integradas e não dá aquela sensação de, puxa, falei com uma pessoa e depois eu falei com uma outra, como se fossem orientações diferentes, um atendimento totalmente distinto. Então, é justamente para evitar esse tipo de problema. Até reduzindo, né, na verdade, os erros, as chances de erro no atendimento, né? Essa é a ideia. E, por outro lado, só tentar evitar aquela questão de robotizar, né? O padrão não significa que as pessoas não podem mais pensar, elas não podem, enfim, usar a essência delas. Não, elas devem continuar utilizando, mas respeitando uma linha lógica. E isso vai aumentando a satisfação do cliente, né? Sem dúvida nenhuma, com certeza. E, nesse sentido, como é que uma empresa pode agradar um cliente? Olha, essa é a pergunta de prova. É capciosa. É a pergunta de prova. Mas a gente tem que pensar que, assim, a função principal da empresa é atender o cliente. A empresa, ela vive do cliente. E, para isso, não tem muito segredo a não ser você sempre estar atento aos seus clientes, ouvi-los, pedir opinião, conversar mesmo, bater papo, coletar as sugestões, reclamações e dar sequência nisso, né? Ou seja, não dá para atender bem o cliente sem conhecer o cliente, sem ouvir o cliente, redes sociais, né? Até porque o cliente, muitas vezes, ele gosta e prefere se relacionar, manter um contato com a empresa, seja ele presencialmente, fazendo visita, seja ele por redes sociais, por telefone. E aí, nós vamos ver agora o caso da Pet Nativa. O Igor contando para a gente como que acontece essa questão do atendimento pelas redes sociais. Hoje, a gente tem uma prática muito bacana aqui na Pet Nativa, que é monitorar o comportamento do consumidor em relação ao engajamento das nossas redes sociais. Então, a gente sabe exatamente qual o melhor dia da semana para eu fazer uma postagem onde é de conteúdo, onde é uma postagem focada em humor. Mesmo que sejam horários fora do horário de atendimento convencional, então eu digo, eu tenho atendimento sábado e a gente vai começar a ter atendimento domingo. Porque domingo, principalmente quando chove, o pessoal está em casa e fala, vamos resolver logo aquele negócio da alimentação do fulaninho, do tatazinho, do lulu. Isso é um investimento que isso se paga principalmente em termos de experiência. Uma pessoa está navegando no seu site, imagina só, você está navegando num site, sexta-feira, uma e meia da manhã, procurando comprar uma gravatinha para o seu cachorro. E aí vem um chat, pipoca, fala assim, isso é hora de você procurar uma gravatinha? Deixa eu te ajudar. Mesmo que você não compre, você vai contar aquilo para 10, 15 pessoas. Se você dá aula, você vai contar aquilo numa sala de aula, você vai contar isso para o seu par no trabalho, aquilo impressiona. Então, é um esforço muito pouco para um benefício muito grande. Então, veja só que prática interessante de uso das redes sociais para se relacionar com os clientes, tanto os atuais, quanto para deixar uma imagem bastante positiva para quem algum dia passar ali naquela página da rede social e ver todo esse histórico positivo, essa relação. E um outro ponto bastante interessante para se destacar é que ele moldou o atendimento de redes sociais e o atendimento geral ao perfil do cliente dele, e não o inverso. Então, excelente dica para os outros empreendedores colocarem em prática. Quando se fala em fidelização no atendimento, essa aproximação, essa proximidade, ela traz isso, ela favorece essa fidelização. E é complicado, algumas empresas ainda se tornam resistentes em relação a isso. E não deveriam ser, porque quem manda no final das contas é a opção do cliente. E se ele quer aproveitar isso, tem mais aqui. A opção da empresa é o cliente, né? É importante que a empresa tenha essa consciência e faça essa leitura. Muito legal esse assunto. E agora nós temos mais uma pergunta para você. Vamos ver? É importante cuidar da comunicação visual da empresa? Sim, a identidade visual, ela é bastante relevante para marcar na cabeça do seu consumidor a imagem que você quer que ele tenha de você. Então, pense o seguinte, né? Olha, a sua logomarca, ela é muito relevante, as cores que você adota, o seu slogan, o uniforme da sua equipe, a identidade visual da sua própria loja, a identificação externa. São elementos que ajudam a compor na cabeça do consumidor qual é a imagem que ele tem da sua empresa. É uma empresa inovadora, divertida, prática, por isso é muito relevante. Mas você não pode esquecer também da imagem virtual que a sua empresa tem. Então, a presença dela na internet, como ela se relaciona, as imagens, se você utiliza imagens profissionais de boa qualidade ou não. Enfim, o rastro de comunicações que ficam ali presentes para aqueles novos consumidores, quando eles forem conhecer a sua empresa na rede social, na própria internet, ela tem uma boa imagem, uma boa percepção. Se eu vou num site buscar um atendimento, ou num telefone, ou vou na loja mesmo, tiver esse padrão de identidade visual, é importante? Impacta no atendimento? Com certeza absoluta. Até porque nós, como consumidores, muitas vezes a gente liga uma cor ou um desenho à imagem de uma empresa, né? E isso é muito legal, porque é totalmente diferente de quando você, por exemplo, tem lá uma empresa que você não sabe o nome, você não sabe quais são as cores, o uniforme. Isso dá muito mais profissionalismo e muito mais reputação para a marca. Você tem que ser bom em tudo, até porque o consumidor, ele relaciona muito essas coisas, né? E esse cuidado no atendimento virtual, por exemplo, entrar num chat, aí o chat não tem uma identidade visual da empresa, o que você tem de ponto positivo e negativo em relação a esse zelo no atendimento que é feito à distância? Olha, à distância tem que se ter mais cuidados ainda, porque pensa só, você pode ter ali o chat bonito, com a identidade visual, tudo certinho, mas se você leva muito tempo para responder, ou sequer responde, ou responde de uma maneira equivocada, você está demonstrando esse desleixo. E aí impacta seriamente na qualidade do atendimento. E a mesma coisa no site, por exemplo, né? Imagina lá que a sua identidade visual é linda, os produtos são ótimos, mas o seu site está fora do ar, ou está com fotos pouco profissionais, fotos feias. Isso, novamente, traz dúvidas. Ou aquelas ligações telefônicas que você liga, pedindo um atendimento e a pessoa mal te ouve do outro lado, aí tem outras pessoas gritando. Então, esse zelo todo, ele é muito importante, né? E o que a gente percebe é que, às vezes, alguns empresários, eles acabam não tendo esse cuidado, pensando numa provável economia. E aí fica aquela questão que eu queria que você esclarecesse um pouquinho para a gente, é até que ponto é economia, até que ponto é uma economia válida, até que ponto é uma sustentabilidade real, aplicada, e é importante a sustentabilidade? É, essa é uma dúvida muito comum e é até bom a gente conversar aqui, porque sustentabilidade é uma coisa e a economia pode ser outra, né? Então, por exemplo, puxa, olha, a sustentabilidade está muito relacionada ao uso mais racional, mais eficiente de recursos, né? Então, puxa, olha, a gente precisa economizar no gasto de energia, precisamos economizar nas matérias-primas, a gente tem que utilizar, ter menos dejetos, né? Um impacto menor na natureza. Por outro lado, você não pode deteriorar alguns pontos que são cruciais para o cliente. Não é sustentabilidade isso? Não. Isso daí é falta de zelo mesmo. É uma economia que sai muito caro, né? De repente, vamos apagar uma parte das luzes para economizar na energia. Não é legal. Aí deixa os clientes no escuro. Fica uma coisa muito mais difícil de localizar os produtos, pode gerar acidente, a pessoa pode tropeçar, pode cair. Então, esse tipo de economia não é muito válida. Então, sustentabilidade está muito mais relacionada às ações que trazem o benefício para a sua empresa, mas para a sociedade como um todo também, né? Acho que é fazer o melhor com menos prejuízo, né? Para a natureza, para a sociedade como um geral. E que é diferente de uma economia. E dentro da economia ainda existem duas possibilidades. Uma economia real, efetiva, e uma economia que acaba trazendo prejuízo, né? Aquilo passa uma imagem mesmo de desleixo. Ah, eu não vou voltar naquela loja, né? Tem a pintura, que... Ah, você não pintou, está descascando. Tem o todo ali que está caindo. Enfim, o próprio atendimento, que reduziu o horário de atendimento para evitar gastos. Esse tipo de economia, muitas vezes, pode ser... Tem que avaliar muito bem. E manter os seus clientes.